Eu vou estar mostrando um pouquinho também aqui do meu cantinho Que eu não solto estoura, eu mexo com rosa do deserto também Passo enxerto, faço vasos, esses vasos de pedra assim, de cimento Aqui é um pouco das minhas plantas, das minhas rosas do deserto Mais uma bancada aqui E aí gente, é isso, é muita planta que eu tenho Quem gosta desse tipo de vídeo também, quiser ver mais sobre isso Pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar sempre ensinando alguma coisa também Sobre as rosas, fazendo vaso Que eu faço vaso com isopor pra ficar mais leve Esses aqui tudo foi eu que fiz, ó Aí tem até umas aqui com flor Tem uma aqui escondida, outra cheia de botão Aí sempre vou estar... Aí outra aqui cheia de botão Tem mais uma linda aqui, ó Aqui Um pezinho de pimenta aqui, coisa mais linda Aí sempre quem gostar desse tipo de conteúdo Deixa aí nos comentários Que eu vou estar respondendo Que eu vou estar fazendo Vocês pediram os vídeos de enxerto Como polonizar Mais um pé de pimenta Aí vocês deixam Aí nos comentários que eu vou estar respondendo Aí vocês pedem mais os vídeos que vocês gostariam de ver Olha como que essa tá linda Aí sempre vou estar postando alguma coisa desse tipo Aí aqui também tem mais umas coisas Os vasos que a gente faz Esse aqui já é a parte Esses vasos aqui já é meu marido, meu esposo que faz Esse de pedra é eu que faço efeito pedra Assim Já é o meu trabalho Aí quem tiver interesse de aprender Fazer esse tipo de vaso também Pode estar deixando aí nos comentários Que eu sempre vou estar tentando fazer um conteúdo bom Pra vocês, viu gente Aí aqui tem uns coqueiros A gente já colocou nesse vaso Olha o tanto que fica show de bola Aqui Aí essa é a minha casa Aí uma hora eu vou fazer um tour pela minha casa também Pra me estar mostrando O meu cantinho Tem muita coisa pra terminar aqui A gente tá em construção Aqui é pra ser uma cozinha Mas por enquanto tá meio bagunçado Mas devagarzinho a gente vai ajeitando Amo cozinhar no fogão de lenha Vai ter vídeo também fazendo receita No fogão de lenha Aí quem gostar desse tipo de conteúdo E o meu nome é Euseni Mas pode me chamar de Zeny E eu vou sempre estar aqui Postando os conteúdos bacanas Tem mais plantas Tem mais plantas por aqui Eu mexo Porque igual eu falei É vaso É enxerto Gosto muito de plantas Aí é um pouquinho Vamos aqui mais pro fundo Aqui tem mais vaso Pra ser terminado Esses dias a gente Deixa eu mostrar mais uma linda ali pra vocês Gente, não reparam não Aqui tem alguns baguncinhos Olha que linda essa Perfeita Isso aqui é mais um tema Que eu vou estar ensinando como polonizar Como fazer enxerto E é muita planta bonita Quando for plantar também Fazer replantio Eu quero estar mostrando Aqui tem marmudinha E tem muita coisa Aí sempre Tem mais uns bonitinhos aqui Que é do mamãe Esse é o periquitinho australiano E é isso Um pouco do meu spa Do meu quintal Que é onde eu faço Bato isopor Passo os vasos Minhas orquídeas E mexer com planta Aqui tá O isopor que eu bato Tem mais um vaso ali De pedra Que eu fiz Fazer Pra postar pra vocês Viu Então o vídeo de hoje Foi esse Muito obrigada Aí depois Eu vou estar mostrando também Que agora eu vou costurar Lá aquele tapete Do começo do vídeo Quando eu for costurar ele Vou estar Mostrando um pouquinho De como faz De como costura E quando ficar pronto Eu mostro o resultado Pra vocês Tá Então é isso Até daqui a pouco Tchau